oi oi gente aqui é a Bibi fala salve rapaziada vai oi gente aqui é a Bibi mais um vídeo pra vocês e hoje sim vamos começar nossa saga do The Next Alvance vambora tá pronto irmão já está pronto vambora vamos começar as jogatinas que hoje o negócio pega fogo viu vamos começar que eu nem mano tô ansiosa não quero nem ficar muito se você não viu o primeiro episódio dessa série incrível tá aqui no card pra vocês aproveita segue a gente no instagram tá pra acompanhar nossa vida e se inscreve aqui no canal de game save de todos os dias às 8 horas bora e aí bom dia desculpa eu acabei dormindo demais peraí que eu me visto rapidinho disseram que o bicho pegou depois que eu saí eu ela me beijou a dina tem dessas coisas que mentirosa tava falando da briga com o cef mas espera você beijou a dina nossa ao vivasso parça ao vivo sim foi você que beijou que eu a gente terminou faz uma semana e você vai em cima dela ai ex dela não ai eu acho que ela só queria te deixar com ciúme eu não eu nunca era namorada dele quem quer um pedaço da torta eu não ligo se veste ai que mentiroso como escroto macho escroto na velha escroto é você seu babaca olha lá pega essas coisas a gente tá atrasado o que que eu tenho que pegar galera não tá ruim o cheiro tá meio merda assim mano que eu tô sentindo aqui pegar o casaco logo a arma de cara mano você é louco claro tá levando um caderninho de anotações que mais que eu preciso levar só isso aonde que é saída mano já me perdi aqui no rolê é aqui mesmo pega chefe tem que pegar chefe não que saco é não devem ter dormido muito bem menos que você com certeza cala a boca porque a gente não tá vendo pela tv porque eu quero aceitar meu fone pras pessoas que a playstation me enviou tá gatos a cidade toda eu tô falando de você por que deixa eu ver se eu lembro de tudo você beijou a dina ah ela me beijou ai mentirosinha mas tamo indo mano tamo indo pra algum lugar que eu não faço a menor ideia do que é só sei que temos uma nova missão para iniciar abre a porta igual o zinvarycraft mas então a gente tá de boa né eu e você tá claro a dina e eu terminamos ué dina ficava com ele era a namorada dele ai que linda a cidade a gente começou a saudade quando eu tava fazendo isso que que foi que eu tenho que pegar aqui o cachorro ou aço e ai gatores é da uma boa coxada ah fofinho eu achei mano mas eu vou continuar caminho mano sabe o que que tá me lembrando desse lugar campos do jordão acho que você ia falar rapihari ai você ta entrando no brinquedo ta entrando no brinquedo da noite do terror mano ai a gente ta entrando na padaria aparentemente ai a gente ta entrando na padaria aparentemente ai a Maria ai a Maria ai a Maria olha ela aqui ai a Maria ai eu escutar o que a Maria tem pra falar pra ele pra ela o certo tem uma coisa pra te falar eu não quero ouvir nada daquele preconceituoso faz isso por mim vai velho do c****** calma opo ficou pistolaço olha ontem a noite eu tinha bebido demais não é desculpa pra fazer marda não gatão sei eu to tentando me desculpar Maria me disse que você e a Dina vão sair eu fiz uns sanduíches se você ta tentando se desculpar me dando comida parabéns conseguiu se cuida ta aham nem doeu né que isso ai preconceituíches preconceituíches eu amei preconceituíches eu vou usar quando você sair eu quero que você reveze com o Tommy e o Joel eles estão de guarda atento demais toma cuidado sabe como é tem muitos infectados avistados esses dias eu ia conferir as trilhas do riacho eu vou precisar que alguém me substitua Ellie conhece as trilhas do riacho? conheço pô não muito não muito a Dina cansou de passar por lá eu vou mandar as duas olha eu vou com a Dina é é Ellie a gente pode conversar? pode conversar vai o que que você tem que falar olha eu não sei o que ta rolando entre você e o Joel Maria o cara gosta muito de você e eu sei que ele não ia querer a gente ta bem então desculpa ai Dina tarefas hum só um minutinho faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo olha tebochado vou lá vou dar umas preconceituíches na tua cara posso falar com você? hahaha ai galera tempo aqui ai ta brincando de guerra de neves oi 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 me desculpa por que saiu correndo ontem a noite ah tá ta tudo bem eu entendo eu o climão doido você sim ta sentindo esse climão mano eu to é que eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e ah você tava bêbada mesmo assim eu não quero que você pense que eu não to pensando demais nisso nem nada sabe o que eu adoro em você? ah você deixa eu terminar minhas frases ai nossa tacou logo uma bola de neve na outra ai eu odeio tanto esse moleque nossa se fosse eu tacava logo uma bola de neve na cara dele vocês aqui pediram olha lá agora você tem que brincar ah brincadeira que eu vou ai eu falei brincou ele puxou agora eu não queria jogar não ai ta dando minha cara moleque descrente tem um placar ali embaixo tem que ganhar ai eu não consigo pegar mano tem que ganhar mesmo? tem que se acertar tem que se acertar eu e a dina tem que acertar as crianças parça tem aqui o mirador cadê as cri- ai 3 a 2 pra eles mano eu vou perder no joguinho de bolete de neve que moral que eu vou ter pra ganhar nesse jogo cadê as crianças Gabriel? ai ai ó aqui ó ai a subida ali parça ta mas não da pra acertar em movimento não tem essa capacidade não parça ai Gabriel joga ai meu deus joga acerta como é que pega a bolinha? ai o moleque na tua frente ah tá da pra mirar eu acho ai ó boa moleque ai cê meteu um cadê a bolinha viado? ai ó taca no moleque na sua frente calma ai aqui to protegendo aqui parça taca boa moleque toca no moleque nossa tadinho do moleque mano morreu agora ta fácil mano olha o win olha o win vai ganhar agora? toma 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 na cara pacudo toma essa seus piolhos piolentos bora eu e a dina vamos fazer o que? a gente vai lá na trilha né encontrar com o joel o jesse quer que a gente faça as trilhas do riacho é ele vai render o joel e o tome ah foi legal ele ter escalado a gente você vai gostar da roda hum eu senti um duplo sentido nesse você vai gostar da roda é então eu senti também estamos entrando no celeiro mano tipo é uma vaca ah não um cavalo muito bem muito bem menina olha quem ta aqui valeu valeu pegamos nossos cavalos e agora vamos pogotó pogotó minha iguinha pogotó foi estrela ah ela chama estrela se tivesse um cavalo que nome você daria? luke zé luke todos os animais de estimação da vida do gabriel eu ia chamar luke duas calopsitas já morreram olha deu uma arma pra gente mano eu não sou a favor do porte de arma não bonitão é isso sabem o que fazer façam suas rotas marquem os registros matem os infectados ok ai você mata os zumbizinhos sim voltem fiquem ligadas pode deixar parça a gente tem essa capacidade a gente não precisa de você não babaca peguei o lanço dele mano olha que lindo gabriel as montanhas de neves o próximo infectado que a gente vai encontrar é a Ana do Frozen o que que é isso parça? ah é hoje o Joel e o Tomitão né ei gatinha ta tudo bem esse seu ei gatinha me lembrou o moleque tiktok é oi Ana como você ta que lugar bonito né mano me lembra Crepúsculo nossa sim pode tipo os vidros e a neve tava sonhando com o que? eu tava falando você tava arranjando os dentes de novo dente de novo é forte né só pra comparar mano pra onde eles tão indo hein? vem por aqui oxe agora eu to jogando na perda da mulher ah que frio ta frio você não quer mesmo fazer isso de dia? quando estiver mais quente? não da pra esperar e você não quer mesmo? só me contar? você tem que ver então ta bom ó parkour parkureiro mano agora eu quero ir pulando mano pra esquentar o que você ta fazendo andando por aqui sem ninguém? hahaha ta muito bom ela andando assim mano mano o jogo é bizarro porque o jogo é tipo uma série que você pode movimentar os personagens já parou a pensar isso? se a gente continuar assim é bizarro vamos começar a viagem já cansados ai é? tudo bem com a Mel? ela anda meio esquisita esses dias ela vai ficar bem ai vai ter que correr pra conseguir se você consegue eu consigo pera ai eu preciso apertar o L1 e saltar ai 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 chama é alto demais nossa mas onde que a gente ta? porque que a gente ta fazendo isso? me lembrou muito aquela cena do avatar do brinquedo da Disney olha quase que eu caí olha pra mim qual cena do avatar? do brinquedo da Disney para de olhar pra baixo veja como uma oportunidade pra encarar os seus medos onde esse cara ta? ta me levando mano eu não deveria ir com ele não olha o cara ele ta aqui? acho que por aqui foi onde eu vim eu não tenho noção de direção como você quer que eu jogue esse jogo? ah ta ele ta aqui em cima oi amigão tava só dando uma voltinha ali ah eles encontraram uma cidade que é algo incomum em uma pandemia que todo mundo ta morto contou pra mais alguém? queria que você visse antes vi uma patrulha armada indo da cidade pra um posto logo ali tem mais uns postos entre os dois tem eletricidade armas mas que é pra onde tem uma cidade? e gente pra caramba será que eles são um dos canibais? a gente dá um jeito ta bom se ele tiver mesmo lá como a gente chega nele? a gente encurrala alguém da patrulha confirma que ele ta lá e sei lá da um jeito de atrair ele pra fora ah ta beleza com certeza vão querer contar tudo pra gente é só a gente forçar sério mesmo? ai o que deu em você? a mel ta grávida uuuuh holy shit bro ta bom mas não é só isso você quer meus parabéns? quando o pessoal vir isso aqui eles vão querer voltar a gente convence eles né? eu sabia que não dava pra contar com você é bi eu quero o mesmo que você o que que vocês querem? vocês podem me falar só pra entender a comunicação? ai não ta complicada a vida do casal galera te vejo no alojamento que não é casal mano eu to com pulga de verdade fu** ih ficou p**** massa você não vai te matar não na louca que que eu vou fazer gabriel? ela ta indo pra cidade ou não? ali ó vai pra esse lugar ai é aqui mesmo pelo chão agora vai por baixo agora tem que apertar bolhonhas bora se fosse na vida real eu ia tentar passar por cima ele engravidou a mel ele engravidou a mel ele engravidou a mel ela ta pensando sabe nos vacilos dos machos não é por aqui não? peguei uma arma na ai vai aparecer alguém vai me dar um susto mano já to até vendo vamos passar por aqui na maciotinha ai nossa eu tenho um morto mano cara é isso parça puta mano teve que a ai o cara entrou na vida nossa eu to tentando não chica a click chica a click sai dos grates sai parça gente pra onde que eu to indo pelo amor de dios mata mata agora é na arma eu não consigo não consigo credo parça possa time esquivarse toma esquivarse corpo a corpo lucha luca você consegue parceira matei ele não precisou de arma nem nada não não mas tem mais gente aí já tira mais na cabeça bateu a cabeça bebeu bateu nossa agora achei que fosse ai joga o fudinho porque eu to aflita você me deixa com duas balas eu to aflita irmão to aflitaça mano vai irmão você consegue cara tem alguém ai do lado que eu to ouvindo barulho botei botei você vai morrer parceira eu gastei todas as balas agora morreu como você quer fazer isso parceira ta brotando vários já era pra nós agora você gastou 3 só naquele mano já era já era meu bagulho é fifa vai 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 se eu tivesse cinco balas ah eu tenho duas balas vai você consegue irmão é duas balas que você precisa duas pessoas pra matar nossa eu não to vendo nada mano se eu gosto de uma bala toda apareci irmão morreu morrei nunca parça ai eu acho que barça tá caralho meu ombro mas rapaziada é o seguinte mano eu vou finalizar esse vídeo por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado a gente teve que parar aqui no meio da missão porque já tem muito tempo de vídeo esse vídeo ia ficar enorme mas mano se vocês curtirem essa série tão gostando de jogar junto com a gente porque é isso que tá rolando a gente tá jogando e tá compartilhando com vocês deixa muito like se inscreve no canal se não for inscrito se inscreve no instagram e é isso até o próximo vídeo tchau tchau